Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Rê do canal da Rê E continuando com a nossa hashtag suculenta do dia A escolhida de hoje é o Kalanchoi Laetivires Que é esse daqui que eu vou mostrar pra vocês Além do nome estranho O nome mais popular dele que todo mundo conhece É Mãe de Mil ou Mãe de Milhares, tá? Que fica muito mais fácil pra todo mundo aí reconhecer essa planta Ele tá num vaso aqui, num mix de suculentas que eu fiz Então antes de eu apresentar a suculenta do dia Eu já vou mostrar as companheiras dela de vaso, tá? Então aqui tem bastante A Equeveria Pulvinata Que é uma das Equeverias que eu acho mais linda Porque ela também é bem aveludada Ela é bem verde e com essas beiradas avermelhadas E quando a folhinha é nova, olha que lindo que fica Ela é tão aveludada Que ela tem essa beirada toda branquinha, tá vendo? Aqui no vaso também tem esse daqui que é o Francesco Balde Tem o Sedum Ouro E tem mais um Pachifiton aqui atrás, tá bom pessoal? Mas a suculenta que vamos falar hoje Que é a Mãe de Milhares Está aqui A minha está bem alongada Porque ela já está se preparando Porque ela vai dar flores Aqui no miolo dela já tem alguns botãozinhos de flores Tá bem pequenininho ainda Mas eu já quis mostrar pra vocês Que quando ela começa a se alongar muito assim É porque ela já vai dar flor Tem uma outra muda aqui embaixo Que ela está bem menor, tá vendo? Que é o normal dela mesmo Ela fica assim Ela só fica alongada quando vai dar flor Por isso desse tamanho bem grandão que ela está E aqui como vocês podem ver É uma folha bem linda E aqui na beirada da volta inteira É que ela dá as mudinhas Que são pequenas plântulas E por isso que o nome dela popular é Mãe de Milhares Porque ela solta muitas mudas pela folhinha Elas caem no solo E já começam a formar outras mudinhas Como vocês podem ver aqui Todas que caíram acabaram já brotando Tá vendo aqui? É tudo mudinha que caiu Um monte Fora o que a gente acaba jogando fora Porque ela acaba caindo em todos os vasos E você fica com mudinha em vários lugares Tá, pessoal? Então vamos falar um pouquinho sobre ele, pessoal O nome científico é Kalanchoi Laetvirens Como eu disse pra vocês Ele é nativo de Madagascar E seus nomes populares são Mãe de Milhares E Mãe de Milhões Ou Mãe de Mil O Kalanchoi Laetvirens Também conhecido como Briophyllum Laetvirens É uma planta suculenta muito comum E também é considerada por muitos Como uma praga devido a sua fácil propagação Com folhas grandes De até 20 centímetros de comprimento E 7,5 centímetros de largura São verdes azuladas Com plântulas de bebê Nas bordas serrilhadas Como eu disse pra vocês aqui Mas as minhas já não tem nenhuma Porque já caiu tudo aqui no fundo do vaso Ela envia uma longa haste floral E no seu pico dá flores rosadas Em formato de sino O cuidado com o Kalanchoi é mínimo Mas tenha cuidado com os níveis de luz Uma forte luz pode queimar as pontas das folhas Coloque os vasos sob o sol parcial Para iluminar as áreas de sombra Ao cultivar Kalanchois As variedades de flores São altamente recompensadoras Por suas flores coloridas e duradouras Eles preferem locais ensolarados e claros Especialmente na estação de crescimento Que é no verão Regue moderadamente durante o verão E reduza a rega no inverno Deixe a superfície do solo secar entre as regas E no inverno a planta quase pode secar Observe as folhas carnudas Quanto aos sinais de problemas de água Eles preferem calor Não deixe a temperatura abaixo de 13 graus Uma mistura comum de solo para vasos é boa Adube no verão com fertilizante líquido Ou use adubo de liberação lenta O solo deve ser bem drenável Para que não cause o apodrecimento da planta E o aparecimento também de fungos e insetos Essas pequenas plantas precisam de replante A cada poucos anos Ao replantar tome cuidado adicional no manuseio Pois as folhas são um tanto quebradiças E podem se quebrar facilmente Vasos de barro funcionam excepcionalmente bem Para plantar os calanchões Certifique-se de que o solo tem uma boa drenagem Para evitar o excesso de água Para evitar o apodrecimento da planta Como eu disse A minha aqui como recomendável Ela está em um vaso de barro Está com um substrato bem misturado Com terra, matéria orgânica Casca de pinos, carvão Eu também coloco um pouco de pedriscos E também humus de minhoca Que é muito bom para passar os nutrientes Para a sua planta Mas aí o substrato Aí vai de cada pessoa fazer o seu Eu tenho até um vídeo aqui no canal Ensinando, tá pessoal Mas era na época que eu utilizava areia Agora no momento Eu não estou utilizando mais areia Porque apareceu nematóides aqui em casa E eu estou preferindo não colocar mais E onde apareceu Eu também estou colocando Lombrigueiro Diluído em água E regando os vasos Que eu percebi que estão com nematóides Que foi uma dica até do canal Da Sandra Brito Ideias mirabolantes Que ela sempre faz as experiências dela E quando dá certo Ela acaba repassando E como eu também estava passando por esse problema Eu assisti o vídeo dela Que eu sou inscrita Eu gosto muito dela Então eu resolvi fazer E eu pretendo exterminar esses bichinhos aqui de casa Mas enquanto isso Eu prefiro não utilizar mais areia Para que eu não traga mais Desses bichinhos aqui para casa E aqui pessoal Está uma plântula Que ela caiu da folha Aí ela já Rapidinho Ela já enraiza no solo Essa daqui eu arranquei Então ela é muito fácil de se propagar Como eu disse para vocês É considerada uma praga Por muitos que tem suculentos Já que ela dá muitas mudinhas E acaba espalhando por todos os vasos Então você tem um probleminha aí a mais De dar uma controlada Nessa propagação dela Tá pessoal Eu viro e mexo também Eu acabo até jogando mudinhas fora Já que elas se espalham muito Muito rapidamente E como vocês viram Ela é uma planta grande Então tem vaso Que ela toma conta E acaba sufocando As outras suculentas Então é uma boa Você também Dá uma controlada Na propagação Dessa planta Mas então é isso Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Dê um joinha Comentem e se inscrevam no canal E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau